Agora turma, um jovem de 22 anos foi mutado em 3 mil reais em Presidente Prudente por maus tratos a um cachorro. É inacreditável como esse assunto se repete, hein? Olha só o bichinho, tava amordaçado, gente, com uma fita adesiva no focinho. A polícia ambiental diz que recebeu uma denúncia que o homem tinha quebrado a casinha do cachorro e com o material estava agredindo dois cães. No local, a polícia constatou que um deles tava lá com o focinho enrolado. A gente vê os pedaços da casinha que estavam sendo usados aí como arma pra atingir os bichinhos. Um dos cachorros foi apreendido e o outro foi entregue de forma voluntária ao Centro de Controle de Zoonoses.